Estamos aqui em Iabe Rosa dos Ventos, família Jacinto, louvando o Senhor, neste culto especial a Deus, nosso irmão Eliseu será ordenado e apoiado, igreja em Rosa dos Ventos, cristã Emmanuel, ele é Jacinto, louvando o Senhor, mesmo muito espiritual, muito especial a essa família, a igreja local, a religião, a alguém. Amém. 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 Aleluia. Esse homem de Deus, ele é de Deus, Ele foi chamado por Deus Ele tem atendido ao chamado Durante toda a sua vida Passado mais um pouco de tempo Eliseu da Conceição Jacinto Reconheço o seu ministério evangélico A organização divina estabelecida na terra Através da igreja cristã Reconheço o seu reino A autoridade máxima da organização Eclesiástica Hoje, ao ser ordenado para fazer parte do ministério Eclesiástica da promessa Prometo diante de Deus Que desta Assembleia Submissão irrestrita a ela Prometo ainda obedecer aos meus superiores A quem está entregue o cuidado e a autoridade sobre mim Dispondo-me de boa vontade A acatar as suas administrações Prometo com a ajuda de Deus Relato dos interesses do ministério E da igreja E medito da promessa Da competência da minha operação Peço a condição de exercer o ofício Ministerial com dedicação e amor A causa do Evangelho Peço finalmente ao meu Senhor Que eu seja um vaso de bênção nas suas mãos E preparado para toda a boa obra Feliz eu da processão de receio Amém!